Bom dia, bom dia! A paz de Cristo no teu coração, que Deus te abençoe de forma poderosa e abundante. Eu quero aqui liberar sobre você uma palavra poderosa de Deus que vai te abençoar muito. É possível que você em alguma ocasião ou por diversas vezes já deve ter perguntado por que Deus não me ouve? Cadê Deus? Onde Ele está? Por que Ele não me vê? Por que Ele não se manifesta? Muitas pessoas falam desta maneira. No entanto, nós precisamos entender ou fazer a pergunta. Preste atenção. Será que é Deus que não está falando ou eu que não estou ouvindo? Preste atenção nisso aqui. Vou repetir a pergunta. Será que é Deus que não está falando ou eu que não estou ouvindo? Se você fizer essa pergunta, você terá a resposta de imediato. Isso mesmo. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos sentindo a presença do Senhor. Porque nós somos muitas vezes inclinados para as coisas carnais. E nós precisamos entender que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, então importa que sejamos também espirituais. Se não fizermos isso ou não sermos desta maneira, nós vamos ficar em todo o tempo questionando por que Deus não fala conosco. Você precisa ser sensível à voz de Deus. Você precisa ser sensível à presença do Senhor. Você precisa se inclinar mais para as coisas espirituais. Aí, então, você ouvirá a voz de Deus e sentirá a sua presença e sua graça. Portanto, se você quer ouvir Deus falar contigo e sentir a sua presença e a sua graça, seja mais espiritual do que carnal. Dito isso, eu quero nesse instante orar por você. Quero ser um profeta de Deus na tua vida. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho para que você não perca nenhuma bênção da parte de Deus. Clique no joinha e deixe o teu pedido de oração aqui embaixo e o teu comentário. Tá bom? Dito isso, vamos ao momento de oração. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos orar. Ó Santo Deus de poder e de graça. Esta palavra, ela traz resposta para a vida desta mulher. Esta palavra traz resposta para a vida deste homem. E nesse instante, como profeta do Senhor, eu oro por esta vida que me ouve, que me assiste nesse instante. Para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministre acerca da importância de se conhecer o Senhor e de ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Meu Deus, em todo tempo o Senhor está falando, mas muitas vezes somos tão carnais que não ouvimos a tua voz, que não ouvimos a tua presença, mas eu quero em nome de Jesus orar, para que o Senhor esteja abençoando de forma poderosa, de forma abundante a vida desta mulher, a vida deste homem, no sentido de que haja proximidade contigo. É relacionamento com o Senhor, pois assim esta mulher, este homem, vai ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Eu libero esta palavra de bênção, de cura e de relacionamento, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra edifique a tua fé. Compartilhe esta oração e abençoe outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.